Vale Móveis para escritório aqui em São José dos Campos, a melhor, muita variedade, qualidade e bom preço para você também. Vou começar falando desse balcão para recepção, legal, balcão bacana, olha só, fabricado MDP, exclusividade para você, Vale Móveis. Ah, está procurando aquela mesa com MDP mais vidro? Olha só que linda, põe na tela Luiz. Que mesa bacana, que mesa legal para o seu escritório, é a nova tendência do mercado agora, MDP muito mais resistente para você, aqui na Vale Móveis, Nelson Dávila. Uma mesa para reunião, olha só que bacana essa mesa, ela tem um detalhe bem diferenciado, essa mesa para reunião tem esse detalhe aqui no meio, que é, são tomadas, sistema de tomadas que está vendo na tela agora, são três tomadas, entrada aqui para telefone ou internet. Muito bom, aí passa fiação aqui por baixo, não tem aquela coisa de ficar espalhando fiação pelo escritório, tá bom? Para fechar, olha que mesa bacana essa daqui também, lembrando que aqui, além de mesas e móveis, cadeiras, além de você encontrar cadeiras lindas, eles consertam a sua cadeira também, tá bom? Vale Móveis para escritório, venida doutor Nelson Dávila, 688, centro de segunda a sexta, das 8 às 18, sábado das 9 às 13, você vai procurar aqui o Eliezer, tá bom? Todos os cartões, a vista tem um desconto especial, você tem na mão aí um orçamento, põe no bolso e vem para cá, o Eliezer vai com certeza, ó, bater o preço da concorrência. Vale Móveis para escritório.